Já está gravando aí a galera que assiste a gente aí, um abraço aqui, se quiser comprar essa postilha é só mandar um e-mail para mim, emersonbrasa.gmail.com, né? Isso aí. Isso aí, né, bolo? Isso aí, isso aí. Então é o seguinte, você conhece... Não é o Hotmail. Hã? Não é o Hotmail? Não, é o Hotmail, tem um Hotmail lá também, é isso aí. Agora eu vou tentar levar a música aí do Vai Lá, fundo de guitarra, quatro notinhas, beleza? Vamos lá então, Paulão? Vai lá, Ivan. Vou contar três, quatro, vocês entram aí, beleza? Olha lá. Três, quatro. Vai lá, vai lá. Vai lá, vai lá.